Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Galera, eu vou iniciar o vídeo, vou iniciar uma viagem E eu vou gravar ela total da GoPro 9 que eu ganhei Queria que vocês dessem a opinião do áudio, da imagem 3 horas da manhã eu vou deitar Estou se tornando minhas malas E estamos aí no sentido da Recife Já deixa o like, já deixa o comentário O vlogzão pesado, estilo GoPro Estilo antiga, estilo as antigas Tamo junto, Fideliza, Fels Já tem tempo para não presenciar Esse sol aqui da mansão Maroma Faltou uns pipa, né galera Eu não estou imprimindo pipa porque não está tendo Mas faltou uns pipinha no alto, Fim O molecada acho que acabou a verba Acabou, voltou para a escola, não sei O pipa ficou caro também para a molecada Fora isso, além do pipa ter ficado caro, não tinha matéria-prima Eu estava negociando uns pipa aí para trazer E ficou caro, não tinha Vendeu muito pipa, né? Acho que final do ano aí vai ter mais Acabei de acordar Meio dia, estou escovando os dentes Vou diretamente para o aeroporto Tenho voo daqui a pouco Surprise Vem de Uber, mano Seguinte galera, eu estou indo viajar Mas manja o paraguaio que está na mansão E falou Toguro, eu trouxe uma menina Para ficar na mansão Maromba E eu falei, como assim? Trouxe uma menina para ficar na mansão Maromba E ela acabou de pousar no aeroporto Falei, como assim, velho? É Vai lá Ai, mano Caralho, fui fazer minha unha Minha unha está doendo para caralho, velho Não devia ter feito Eu sabia que não devia ter feito Estou andando torto Estou andando torto Então Vamos pegar A menina Parece que ela está no McDonald's E E vamos ver Tinha um cara me chamando Eu não ouvi, mano Meu pé está zoado para caralho, velho Olha como eu estou andando Mano, zoado Fazer unha é zoado Mano, eu acho que a menina é aquela ali, velho Ela é pura, mano Ela é ruivona, mano Não sei se ela é paraguaia também Eu sei que a bicha é pura, velho Pura no sentido que é Cabelo natural, velho Porque, tipo assim Eu 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 Tudo bem? Tudo bom Quem é você? Como você veio parar aqui? Você veio de avião? Vim Vim de avião Quase morri no avião Cara, muita turbulência Meu Deus Deixa eu ver seu rosto Posso ver? E você é ruiva mesmo? Eu 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 Paraguai Me chamou Do nada Do nada Ele falou assim Vem cá Me ajudar nos treinos Preciso de ajuda Eu falei assim Mora Então vamos Ele pagou a passagem? Tudo Eu vim pra cá Aí você mora onde? Paraguai? Não Moro em Foz Foz do Guaçu Guaçuense Legal, mano E tipo De onde você veio? Rússia? Eslováca? Não, o outro inteiro Não, lá de Foz Lá de Foz Não sim, mas De onde que nasce uma ruiva? Não sei Pergunta pro pai e a mãe Não sei Caraca, mano Ela é pura Mas aí do nada Pegou o voo Se perdeu Qual foi? Perdi aqui Ninguém dá a informação direito Perdi a bagagem Quase perdi a bagagem Quase perdi a bolsa Peguei um cafezinho Pra dar uma acalmada Mas você treina? Hã? Você treina? Treino, treino sim Mas vou pegar mais firme agora Solteira? Solteira Solteira O Brasil precisa de mulheres solteiras Solteira Legal, mano Seu cabelo é grande É bonito, mano É grande Caraca, velho Posso tocar nele? Pode, pode Caraca, natural Natural, velho Como assim, mano? Natural, natural Mas e aí, você tem quantos anos? Tem 22 22 anos, solteira Treina? Solteira Treino E vai fazer alguma coisa lá na mansão? Com certeza Oxe A gente veio pra fazer as coisas Caraca, coincidência, galera Eu tô indo agora pra Recife E ela tá chegando de Foz E avisou sua mãe? Como é que foi? Mãe, eu tô indo lá O Paraguai me chamou Avisei a família, né Os amigos Fiz despedida ontem Até despedida Não chamou? Até despedida Mas os pais falaram Vai pro Deus E boa sorte Isso aí Estouro Boa E você sabe chegar na mansão agora? Como que é? Tô com o endereço aqui na mão Vou pegar o Uber e vou pra lá Quem te mandou o endereço? Caralho, esse Paraguai É ligeiro pra caralho, velho É ligeiro, é ligeiro É ligeiro Mas sabe o que aconteceu? Ele falou que Ele terminou o relacionamento Porque ele pisou na mansão maromba, mano Meu, sério? Acontece fazer o que? É, as pessoas bem vão Mas você não precisou terminar o relacionamento pra mim De boa, livre Não, não, não Já tinha terminado o relacionamento Só tô solteira Já tava solteira já É isso aí Vai lá, vou pedir pra galera te receber lá Te gravar Fechou E eu tô indo pra Recife agora Nesse exato momento Senão eu vou perder até meu voo Tamo junto, galera É nóis Joaquim, tá aí, mano Se fosse pra encontrar Não dava certo, velho Tá me seguindo, mano Eu vi... Não, seguindo não Eu vi de longe Eu falei assim Parece coelho Pegando no cabelo da menina Ah, é menina pura Já sabe o que é menina pura? Amanda, não sei Se for pra ficar me comparando Se for pra ficar me chamando de pureza Igual as outras Eu já não quero Não, não, vem cá rapidão Vem cá Você fala que seu cabelo é natural? Tô zoando, tô zoando Me explica pra ela De onde é que vem aquela ruiva ali O que? Ah, do nada A ruiva chegou Falou que parou Eu vi de costas Você mexeu no cabelo dela Eu falei O que que é isso? Não, eu tava testando o cabelo dela Ô, Evan Tá indo já Tá indo já? Tá indo Mostra o seu cabelo pra Amanda É lindo Eu tava vendo de conta Não, eu tava testando Mano Eu vi, mano Pegando o cabelo Eu falei Nossa, parece com ele É natural A cor também é natural Bonito Eu tava testando Eu sou um cara Que tipo Eu gosto de testar a mão Deixa eu ver sua mão Não, mas ela tá muito bonita Tá muito bonita Mas tá vendo Testa a energia das pessoas Ah, energia pelo cabelo Pela mão Virou avatar agora Virou avatar agora Pega energia pelo cabelo Sim E esse por aí Esse tênis Cuidado com os Uber lá Você só pega Uber pelo aplicativo Senão o pessoal vai te sequestrar Eu tô indo já Deus me livre Tchau Tchau Como assim, mano? Que o que, Samara? Você vai pra onde? Você me sequestrou aí Por uns dois dias Eu te sequestrei Vou te fazer feliz Vai me fazer feliz É nada Tirar você um pouco da atenção Mano, acredita que eu fiz a unha aí Tá doendo pra caralho? Ah, então ela cutucou Ah, ela machucou E ali, ressuscita? Como que faz? Não, vai melhorar Mas machucou Não, mas sabe qual é? Ela falou que tirou uma unha ali de dentro Pode ser isso? Ela deve ter tirado É, mas você não tá acostumado Você colocou o sapato apertado Depois Não, normal Olha só Não é pra buscar me sempre te chamando de pureza mais Não, mas Não quero mais Tem vários sentidos de pureza Não, não quero mais Ela é pura no sentido do cabelo Ah, é Eu falei pra ela As paraguaias são puras Porque são paraguaias Tá com ciúmes? Não é ciúmes Não pode ser comparada Cada um tem sua essência A fase igual pra virar amigo Você só tem o Thiago Toguro Vou começar a ficar falando Comparando você com os outros Não tô entendendo Vamos viajar juntos É isso É, eu também não tô entendendo Tá bem? Tá bem não Vamos ver, vai dar bom Vai dar bom Aí ia chegar brincando Com você já te trolando Vai vir de longe já Bater aquela raiva Falar que tá dando o cabelo daquela menina Tô testando o cabelo Tô testando o cabelo Como que testa cabelo Pegando a pureza Peraí então Deixa eu ver pra alguém testar meu cabelo Olha esse rapaz aqui Vamos ver se ele acha meu cabelo bonito Ele tá olhando Eu vou perguntar É isso galera Tamo aí no sentido Recife Vamos pra Porto de Galinhas É isso? Já fiz uma vez Inclusive mano Pega a visão A gente foi Eu, o Donas Carnaval Pocando Um policial Meteu o louco pra nós E Acho que ele procura nós até hoje Tô até com medo de ir lá Ele extorqueu nós Roubou 50 conto nosso Porque eu tava de chinelo Só que aí o Donas Foi no escritório do cara E roubou o ar condicionado O controle de ar condicionado do cara Olha o rolo que vai dar isso aí Que deu na época Então tamo aí Queria te receber com o energético Energético? É, por isso que você falou Vou te receber com o negócio que eu gosto Eu fiquei todo tarado Falei mano É hoje que eu estouro Ah, mas o negócio Deixa eu ficar quieta Tá quieta Que nós é amigo Caralho Então Cadê o azul Azul é onde? Mudou o azul O azul É, não sei Por onde que é não Deixa eu ver quantas vezes Já viu Oi Mas Duas vezes só Acho que não viajou nenhuma Quem? Você Já viajei Fui pra Bariloche E pra Porto Seguro Entendi Vambora Vamos ver onde é que tá azul aqui Que a gente tem uma hora e pouco aí Então é isso, galera Vamos pousar A viagem foi boa Rancou pra caralho Você tava rompando Uma chance Você tava rompando Você tava cansado Tô gravando esse vlogzão Da GoProzinha Depois você deixa a opinião de vocês Sobre áudio, vídeo Eu iniciei meu canal Com a GoPro E eu tive um bom tempo Com a GoProzinha Depois eu coloquei numa câmera Depois fui pro celular Nunca gravei numa câmera grandona Igual a galera grava O que vocês acham aí Estão pousando E aí pai, vamos pra onde? Comprou a Hornet, então é isso? Comprei, ó O Toguro falou o seguinte É andar e comprar Lá no Guarujá Ele falou assim Se você andar nessa moto Você vai querer pegar uma E eu Como é que aconteceu? Eu troquei minha moto pra Hornet Fodeu E aí pai? É porque ele pegou a Hornet Eu vou pedir pra gente mandar o vídeo Estou colocando e mostrando Ele saindo lá do stand Ele tombou com a moto E chega dele igual um doente Não sabe andar, pai? Não, a moto é pesada A S-head é pesada E a Hornet é leve, mano Não, a Hornet é moto de... Então, pra quebrada E você vendeu a outra? Eu troquei na minha lá Rápido assim? Oxe A minha valia mais Eu não fiz nem saber E eu falei, leva É isso, galera Tama aí com ceró Tama aí com racha As metas aí tudo Vamos pra cima Vamos ver como é que vai ser essa viagem aí E aí, tabaco Hein, pai? Explica onde é que a gente tá aqui Finaliza o meu vídeo aí Nós tá em Porto de Galinhas Fazendo? Curtindo, não Filipe gastando dinheiro Na casa de quem? Eu queria falar Na casa de ceró Que ele comprou aí Comprou O ceró Tá na moeda, pai Pega a visão Onde não está Que isso, cara Ainda vem pra mim Que é a maior vista, galera O ceró Tá na moeda, galera Enfrente o mar Porto de Galinhas Pega a visão O ceró O ceró fez o convite aí Pega a visão, galera Em frente O mar, mano Acompanha Vai ver vídeo pesado Galera, vai no Instagram do racha Ele comprou a hornet Mas fala, mano A hornet do Toguro É melhor que a dele Fala que é melhor Pra que ele tá Ele andou na minha moto E fui comprar uma moto No outro dia Fala no Instagram dele E fala, mano A hornet nunca será a hornet Enfrenta Togus